Vocês aí, tem medo de escuro? Bom, eu ainda tenho um pouco de medo de escuro, mas nesse jogo aqui, mano, basicamente a gente vai ter que superar os nossos medos. Bom, eu ainda tenho um pouco de medo do escuro, mas nesse jogo aqui, mano, a gente precisa não ter medo do escuro, cara. Até porque, olha só a imensidão do escuro daqui desse local, cara. Isso aqui é um pouco assustador, mano. Que isso? Tá, vocês viram o que acontece em um andar no escuro, né? Aparece um cara bizarro e tenta pegar a gente. E bom, nosso objetivo aqui é basicamente encontrar 27 baterias aqui pro nosso Tesla, mano. Até porque ele tá descarregado, então pra gente tá utilizando ele, a gente precisa de baterias, cara. Peguei aqui a primeira bateria e agora a gente só precisa ter encontrado aí só mais 26 baterias. Eu já tô vendo que esse negócio aqui vai ser um... E parece que esse cara não gosta muito de escuro, mano. Até porque, olha só, ele tá me seguindo aqui. Ele me pegou! Tá, não criamos crânico, até porque a gente tem mais um coração ali. Então a gente não pode ser pego novamente, véi. Bom, como eu falei, aquele carinha maluco lá, ele não gosta de clareza. Então a gente tem que tá pegando as baterias na escuridão e tá correndo rápido pra luz. E, meu Deus, tá? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá atrás de mim. Sai fora, maluco. Tá, cheguei aqui. Ó, ele sumiu. Ele sumiu, cara, ele sumiu. Tá, tamo indo bem, beleza? A gente já tá ali com várias baterias ali no nosso inventário. Ai, meu Deus, esse cara de novo, véi. Eu não posso andar aqui. E ele me pegou. É agora que eu não tenho mais coração, a gente não pode reviver mais, mano. Bom, beleza. Bora chegar aqui na luz. Sai fora, cara maluco. É, e por algum motivo eu consegui reviver aqui no jogo e eu tô com dois corações, mano. Então bora valorizar esses dois corações e não ser pego por aquele cara esquisito da escuridão. Sai fora, cara esquisito. Meu Deus do céu. O cara aparece na minha frente, cara. Corre pra luz, corre pra luz, corre pra luz. Mano, eu voltei pro começo do jogo sem querer. Cara, doido, véi. Se eu tivesse uma lanterna, dava pra gente meio que acabar com ele, sei lá. Como a gente não tem lanterna, é, a gente vai ter que andar no escuro mesmo, é isso. Ok, cheguei aqui, beleza. Vou pegar aqui mais uma bateria. Já bora continuar aqui andando em frente, cara, que a gente não pode perder tempo, não. Tem mais outra bateria bem aqui, beleza. Eu já ia esquecendo, mano, de colocar aqui a nossa coroinha, mano. Ô, louco, meu. É coroa aqui? Ela não é a coroa oficial, mas dá pro gasto, né, véi? Dá pro gasto. Outra coisa também é que o Pingo do like, ele tá pedindo o like de vocês, véi. Então, se você ainda não deixou o like e nem se inscreveu aqui no canal, deixa o like e se inscreve, mano. Que o Pingo tá pedindo, véi, ó. Ele vai ficar muito triste se você não deixar. Então, tá. Recado dado. Agora, a gente só tem que continuar aqui encontrando as nossas baterias pro nosso Tesla. Mano, o que é aquilo ali na frente, mano? É uma fogueira? Ah, meu Deus! O cara simplesmente me pegou, mano. Para com isso, cara. Meu Deus, ele não dá nem escolha. Ele pula na minha frente. E, bom, tô aqui na fogueira, então, aparentemente, aquele cara não veio pra fogueira, né? Até porque ele tem medo de luz. Mas, olha só, mano. Ali na frente tem uma bateria que a gente tem que tá pegando na escuridão. Então, bora correr aqui rapidão, né? Bora fingir que nada aconteceu. Peguei, voltei. E, olha só, mano. Aqui tem alguns itens que a gente pode tá comprando. Como, por exemplo, essa tocha aqui, que é 400 Robux. Cara, isso aqui tá muito caro, mano. As coisas desse jogo aqui é muito caro. Beleza, cheguei aqui, peguei mais uma bateria. Agora a gente tem que continuar andando aqui na escuridão, velho. Bora andando aqui. Mano, por algum motivo, ali do lado a gente tem seis baterias encontradas. Só que aqui no meu inventário tem mais do que seis, né, velho? Beleza, vou pegar já aqui a bateria. Cara, como tá muito escuro nesse jogo, eu acho que, infelizmente, a gente vai ter que comprar, sim, aquela tocha maluca. Bom, espero que vale a pena eu comprar isso aqui. Porque, se não vale a pena, eu vou ficar muito brapo, velho. Ó, item comprado. Tocha foi comprada aqui. Oxi, cadê, mano? Cadê o brilho da tocha? E aí? Não vai funcionar não, doido? Mano, eu ainda não entendi. Não entendi. Beleza, subi aqui em cima. Mano, ai, caramba, mano. Alguém me ensina a ligar esse negócio aqui, velho. É isso, mano. Eu acho que eu comprei à toa mesmo. Não tá funcionando. Agora que eu continuo andando aqui. Pega a bateria. Bora subir mais ainda aqui. Meu Deus, eu tô literalmente dentro de um castelo, cara. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Tá, cheguei aqui em cima. E, meu Deus, o cara apareceu de novo. Mas tamo de boa, velho. Tamo aqui na luz. Isso agora a gente só precisa estar vendo aqui, né, mano? O que que tem mais aqui, ó? Aqui tem mais uma bateria. Aqui tem um osso de dinossauro. Não sei por qual motivo. Ó, aqui tem algumas coisas escritas na parede. Meu filho se tornou um monstro porque eu tranquei ele no portão. Quer dizer, no porão. Para ir até ele, você deve seguir as árvores que começam na estrada do castelo. Então, tá, consegui finalmente sair aqui do castelo. E, cara, mano, aqui tem umas pegadas aqui no chão que eu não tinha percebido o que tinha, velho. Olha aqui, mano, tem uma tocha aqui que era pra dar pra eu pegar, né, e tal. Porque eu paguei, mas eu não consigo, cara. Ó, tô aqui com a tocha na mão. Será que tem algum jeito de ligar? Gente, não. Acho que eu gastei realmente à toa mesmo. Continuando, andando aqui pelas pegadas. Vamos lá. Tem aqui uma bateria. Mano, já tô ficando bom nesse jogo, velho. Tô ficando bom já, doido. Mano, agora a gente parece que está no labirinto. E, velho, nesse labirinto aqui, possivelmente a gente tem chance de estar se perdendo e também estar sendo pego por aquele cara doido. Tá, eu cheguei aqui no final do túnel, que não tem nenhuma saída. Ok. Objetivo, encontre o porão. Ah, então quer dizer que a gente precisa encontrar um porão, velho. Tá, beleza. O porão. E, possivelmente, nesse porão a gente vai estar utilizando essa chave amarela aqui, doido. Ó, ó. Encontrei aqui uma bateria. Ai, meu Deus. Tá, o bicho apareceu aqui do lado, velho. Eu realmente gelei agora. Calma, calma. Corre, corre. Meu Deus, eu acho que agora finalmente a gente está chegando aqui no porão, velho. Cheguei. Beleza. Mano, tá. Pelo menos a gente está aqui com a chave, mano. Então já bora abrir aqui o porão. Certo. E, cara, mano, está tudo muito escuro, velho. Pegando duas baterias a gente consegue ligar o nosso Tesla e conseguir finalmente estar indo embora desse lugar doido. Ah, cheguei, né? Cheguei na luz. Cheguei. Aê, sumiu, sumiu, seu doido. Tonto, tonto. Bobão, bobão. Ai, fui pego. Eu fui pego. Reviver mais um coração. Tem que estar pagando para reviver? Tem que estar pagando. Tá, eu vou pagar porque eu não vou voltar tudo isso de novo. Mano, como eu revivi e fui pego ao mesmo tempo. Vou pagar de novo. Vou pagar de novo. Agora quero ver se vai me pegar, doido. Cara, a gente precisa ser muito rápido porque o cara está doido. Está querendo me pegar de qualquer forma. Mano, eu tive que pagar, velho. Eu não ia voltar isso de novo nem ferrando. Cara, é muito labirinto. É muito lugar para andar. Então, tipo, eu realmente talvez ia até me perder pelo mapa de novo. Estou voltando aqui as pegadas agora. Bora continuar andando aqui na luz. Beleza. E andando em zig-zag. O cara maluco não está pegando a gente. O engraçado é que eu estou com zero corações, velho. E eu ainda estou vivo. Não sei como. Fui pego de novo. Eu me distraí. Eu me distraí, velho. Técnica do zig-zag. Vamos lá. Será que eu esqueci de alguma bateria pelo caminho, cara? Como ele não me pegou? Como? Vem, ele atravessou eu literalmente, tá ligado? Vocês viram isso? O cara foi na minha frente e atravessou, meu. Meu Deus, que bobão. Já ia ganhar mais 70 Robux aí, mano. Só que você vacilou, infelizmente. Chega aqui na luz, some ele. Beleza. Agora é só continuar seguindo aqui as pegadas ao contrário. Meu Deus, é o cara sendo pego lá. Cuidado aí, doido. Quer dizer que aqui pela frente vai aparecer aquele cara psicopata de novo. Quer ver só? Fica andando... Ó, apareceu. Tem que ficar andando assim. Mano, zig-zag, velho. Zig-zag é o negócio, tá ligado? Tô chegando aqui na fogueira. Tô chegando na fogueira. Beleza, cheguei na fogueira. Bora voltar pro Tesla aqui. Eu acho que a gente vai encontrar as últimas baterias pelo caminho, mano. Não é possível. A não ser que eu deixei alguma. Tipo, passar lá no labirinto, tá ligado? Algo do tipo. Zig-zag, 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 zig-zag. E... Consegui. Beleza. Meu Deus, quase. Quase me pegou. Tava todo doido. Deu pra ajudar a gente. Infelizmente, eu vou ter que comprar mais uma coisa aqui que eu espero que funcione, né? Que é... Que é literalmente uma bússola que encontra baterias, mano. Então, tá. Comprei aqui a bússola. Cadê a bússola, velho? Cadê a bússola? Eu, sinceramente, não sei agora, velho. Eu não sei se é aquela bússola ali toda zoada ali do lado direito, tá ligado? Ou se realmente o jogo me roubou. Bom, bora seguir essa bússola aí, né, doido? Pode ser que realmente seja o lugar certo pra estar seguindo. Eu acho que essa bússola vai me levar lá até o carro, tá ligado? O Tesla. Eu cheguei aqui no lugar onde a bússola me levou, que é literalmente pro lugar do nada, velho. Aqui não tem nada, cara. Tá, eu realmente tô meio triste, mano. Tô triste que eu andei esse mapa inteiro e eu até agora não encontrei todas as bússolas, sabe? Eu andei em todo lugar, é sério. Não tinha mais nenhum lugar pra andar e não encontrei todas as baterias. Beleza, vai saber, né? É, e o cara me pegou. Ah, mano, eu vou dar respawn. Poxa, como é que eu dei respawn aqui, velho, sem pagar Robux? Foi pego de novo. Mano, não faz nenhum sentido isso, cara. E agora eu vou ter que literalmente jogar tudo no começo. E tá, por ironia do destino, parece que a nossa tocha tá funcionando. Poxa, ele tinha pegado fogo ainda agora. Fazer o quê, né, velho? Fazer o quê, né, mano? Bom, depois de muito tempo eu finalmente cheguei aqui no corpo. Já peguei aqui a última bateria. E agora a gente só precisa estar voltando pro Tesla livremente e sem aquele cara maluco pegar a gente. E assim, finalmente, a gente pode estar ganhando esse jogo maluco, velho. Porque, pelo amor de Deus, mano. É sério, eu tive que jogar o jogo inteiro do começo pra poder pegar todas as baterias. Então, galera, se vocês jogarem esse jogo... Um, não cumprem nada desse jogo porque nada funciona. É sério, vocês vão gastar dinheiro à toa, mano. Vocês já viram o que aconteceu comigo, né? E dois, é... Nunca... Então, cara, é meio complicado, né? Meio complicado. Mas é isso, né, mano? Bora continuar andando aqui e chegar no nosso maravilhoso Tesla. Ufa, depois de muito, muito tempo eu finalmente cheguei aqui no começo do jogo. E agora a gente só precisa estar colocando as nossas 27 baterias aqui dentro do nosso Tesla. E, cara, ahm... Ok, e agora? Como é que funciona? Cara, agora é meio que a gente chega embora aqui desse lugar, sabe? Ó, deixa eu ver. Entre no carro. Beleza, bora entrar. Ih, será? Será que finalmente eu consegui ganhar esse jogo? Aí, moleque, estamos andando aqui. Só de boa. Ah, moleque. É, o cara parou o carro de novo. Eu não vou procurar mais bateria não, doido. Eu desmaiei. Infelizmente, meu Tesla tá no... Tá no modo automático. Provavelmente atingiu o monstro e o matou. Ó, agora é hora de sair desse lugar. Ah, então quer dizer que eu ganhei, mano. Mano, eu confesso que realmente esse jogo aqui é muito difícil, cara. É sério. Mas eu finalmente consegui ganhar. Então deixa o like e se inscreve aqui no canal. Se você ainda não deixou o like e nem se inscreveu. Assista algum dos dois vídeos que tá aparecendo agora mesmo aí na tela. Eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado mesmo. Valeu, falou e é mais. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!